Bota o tambor Loucura na grande São Paulo Hoje a paz tá aqui pra esse lado Tem balinha doce baseado Nessa fita eu me adoro e me amarro Morena, guardo o celular Porque essa noite não pode filmar A loucura começou agora E não vai ter hora pra acabar Você quer pedir o seu presente? É um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Você gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar e bandido Cabulou Você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Você gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar e bandido Cabulou 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 É um Se amar e bandido A porra É o DJ Flor Piranha É o DJ Flor Piranha É o DJ Flor Piranha Aê, esse é o DJ Cauê Souza Nasci criado na favela Tem que respeitar caralho 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 Maravilه Caralho Não vai ter Christe Obrigado.